Estou perguntando, porque podem pensar em casa que eu estou louco, mas não é não, né? Muito bem. Aqui começou, vamos ver o São Paulo Futebol Clube, que sábado, depois de enfrentar o Palmeiras, pega um aviãozinho, aviãozinho é a força de expressão, né? Pega um 747-400 da Varig e vai para Tóquio. E você pode ir para Tóquio ainda, hein? Olha o São Paulo. Tentativa era exatamente do Juninho. Recuperação do Clube do Remo. Cabeludo e o Dema. É ele mesmo. É, e a falta em cima do Júnior, que favorece a equipe da casa. O povo aqui de Belém é maravilhoso, a receptividade, a equipe de esportes da Rede Bandeirantes, ao São Paulo. De primeiro mundo, com muita alegria, com muito carinho. A gente só pode agradecer de público. E aos nossos companheiros da RBA que estão gerando essa imagem para São Paulo. 0 a 0. Ainda o Remo. Torcedor do Palmeiras, deve estar de olho nessa partida, torcendo para o Remo, desesperadamente. Porque um ponto que o Remo tire do São Paulo, já é uma festa no Parque Antártico, hein? É porque o empate favorece o Palmeiras, hein? Estou com um fronte direto, não há dúvida nenhuma. Isso. Aguinaldo. Vem o Remo. Júnior. Tarcísio. Deu a falta, deu a falta que afrontava a meta do São Paulo ali. Ele deu a falta, e para mim a falta existiu no jogador do Remo. É a primeira vez que o Zete vai ter de frente uma jogada muito perigosa. Na marca dos 10. Edson. Tem, Zete. Bom tiro, hein? Tiro seco. A bola passou bem pela barreira, não tinha muita força, Luciano. Por isso não teve grandes dificuldades o Zete para fazer a defesa. Olha o São Paulo, olha o São Paulo, Leonardo, bola, bola, propalhinha, pintou o batom mal. Acho até o Ronaldo que ele poderia ir mais para dentro, né? Ou tocar para o Leonardo. O Leonardo veio para a direita para receber a bola, que era para o pé direito, pé da tesouraria. Mas de qualquer maneira seria melhor o passo para o Leonardo. Estava muito longe, tentou, chutou o imprensado com a grama ali, mas chutou por cima, Luiz Carlos foi buscar a bola. Partido 1 a 0, então. Volta cobrada pelo Jorinho, chega o São Paulo, André está do lado esquerdo. Tentou a pinta, Miller, ficou de frente para o lance. E agora a condição legal! Vou dizer uma coisa, o árbitro não confia no bandeirinha, hein? Mauricinho, Mauricinho. Ele sabe das coisas, Giovani, se quiser o Mauricinho. Na tabela, pintou, mas ele não consegue tocar na bola! Ele deu um desespero, Luciano, porque ele sentiu que não ia chegar na bola. Ele tentou dar um tapa na bola, acabou pegando e raspando com a mão na bola, Mauricinho. Porque ele sentiu que com os pés, nem com o corpo. E a galera do Remo é uma torcida que participa demais do jogo. Nego errou um passo e a torcida reclama. Reclama muito, por exemplo, desse centroavante, Giovani, né? Já foi explicado que é meio esquerdo. Miller, boa bola, pintou primeiro, palinha, bateu, defendeu o goleiro! Teve tudo o São Paulo para abrir o marcador aqui em Belém, Ronaldo? Teve, teve nos pés do Miller primeiro, estava de mau jeito, tocou para o palinha. Agora ele perdeu o ângulo. Também esse guarda-roupa todo na frente dele, do Luiz Carlos, chutou em cima do goleiro, praticou uma boa defesa, escanteio para o São Paulo. É Edson, vai embora Edson, ficou de frente para o gol. O Edson está demais hoje, bateu, Zé que pegou ali! É porque o Demos bateu fraco, né? Bateu meio prensado, meio acortado. Por isso não pôde bater direito, bateu fraco, foi tranquila a defesa do goleiro, Zé. Vai o São Paulo, vai o São Paulo, nesse finalzinho de primeiro tempo. Coloca a frente o Leonardo. Boa bola para o Miller. Sentou fugido ao marcador, Cafu. Leva com ele o central, Belterra, Miller. Bem, Leonardo. Por começura está impedido. Estava impedido o jogador Juninho, marcou bandeira. Vamos dois. Ele e o Palinha. Já vem entrando mais o Cafu que pela direita. Bom, pediu a bola o Argos a partir do senhor Fidrach Marinho, terminou aqui em Belém. Zero para o clube do Ramos. Zero para o São Paulo. Cafu, Fufu. Lá para a grande área, na boca do gol. Gol! De André para o São Paulo. No cruzamento mais ou menos despretencioso, o André coloca a cabeça na bola. Veja só. Vitória tem seis, o Corinthians e o Santos tem três e o Flamengo dois. Não está computado o empate Flamengo e Corinthians até agora. E olha só o São Paulo chegando. Era o Cafu. Ainda Cafu para o time. Tricolor. Juninho. Juninho foi lá, buscou, recuperou, bateu e bateu com perigo. Tiro de meta para o Remo. O João Francisco tinha barbaridade com bandeirinha. Eu vou dizer uma coisa para você. O João Francisco gastou esse bicho adiantado. Ele está desesperado. Deve ter comprado algum liquidificador, televisão, uma bicicleta. Comprou por conta que ele fica louquinho ali. Veja a barreira do São Paulo, dois, quatro, seis. O Juninho chegou ali, olha. É um leão o Juninho, né? Pequenininho vai para a barreira. É tom à esquerda. Tiro de meta para o Tricolor do Borubi. Vai pedir a bola, hein? Vai pedir a bola, consequentemente vai terminar a partida aqui no Mangueirão. O São Paulo Futebol Clube ganha. Um para o São Paulo, zero para o Remo. O Remo jogou uma grande partida. Jogou de igual para igual com o São Paulo. Bandeirantes, o canal da Copa.